E a loja Brasilidades, ali no Canal 3, inaugurada em maio deste ano, vem participando muito ativamente do Santos Design Festival, que é o festival de design que vem acontecendo na cidade nesse mês de agosto. Do dia 9, a Brasilidades realizou uma oficina de bonecos gigantes, que são os mamulengos, muito conhecidos em todo o Brasil, e reuniu cerca de 30 pessoas, entre arquitetos, designers e também integrantes do Fundo Social de Solidariedade, sob o comando das artistas plásticas Selma Fucay e Valéria Teixeira. Dias depois dessa oficina de mamulengos, a premiadíssima artista plástica Ana Maia veio a Santos, olha só, especialmente para realizar uma ação artística na calçada da Brasilidades. Nós conversamos com ela, assim também, com a arquiteta Carla Felipe para explicar um pouquinho sobre essa intervenção artística na rua, que contou com a participação de muita gente. Nós estamos indo até lá, vamos ver. Oi Pedro, hoje a gente está aqui na Brasilidades, a artista e a arquiteta Ana Maia veio lá de Maceió para cá para fazer uma grande tela aqui nas calçadas do Canal 3 em frente à loja Brasilidades. Essa ideia foi do Álvaro, que o Álvaro já conhece a Ana Maia há muito tempo, e o Marcos tem telas dela aqui na Brasilidades. Então a gente foi conhecendo esse trabalho. Agora ela veio para cá fazer esse xodó aqui com a gente. Eu sou arquiteta, designer e artista plástica de Alagoas, que faço um trabalho há mais de 15 anos, tentando reproduzir de forma abstrata a minha terra, trazer os elementos de Alagoas, que vai desde o sertão à beira-mar. E o convite de Carlinha foi o máximo, né? Porque, além de ela ser baiana, tem uma irmandade minha aí, fortíssima. A gente se reconhece no signo, na forma de falar, no jeito de tratar as pessoas, naquele... O nordestino, ele é aconchegante, ele é gregário. Então, esse convite foi uma coisa muito naturalmente, né? E o Álvaro está promovendo isso aqui em Santos, eu acho, de uma ousadia fantástica. E o Álvaro está promovendo isso aqui em Santos,